Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Depois de um verão de muita estiagem, vamos ver como a chuva tem afetado a agricultura e a pecuária na região sul do estado. Extensionistas participam de capacitação sobre as culturas de inverno na região de Passo Fundo. Seminário de adubação e calagem para culturas anuais é realizado em Muliterno. Na Receita da Semana, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. Há 40 anos, produtores de Serro Largo têm uma história em comum. A feira do produtor surgiu como forma de acesso a novos mercados e diversificação de renda. Ao longo do tempo, tornou-se uma forma de preservação da identidade alimentar local e promoção de acesso a alimentos saudáveis. Era abril de 1982, quando o Jornal da Cidade de Serro Largo noticiava. A IMATER, como órgão de assistência técnica e extensão rural, organizou a Feira Livre Rural de Serro Largo. Na oportunidade em que estiveram presentes diversas autoridades municipais, cortaram a fita do ato simbólico inaugural, o prefeito Roque Nedel, o presidente da Câmara de Vereadores, Guido Cacildo Renz, o senhor Leonardo Buffler, representante dos feirantes, e Josué Marques Trindade, chefe do escritório municipal da IMATER. A Prefeitura de Serro Largo criou a Feira Livre Rural através do projeto de lei aprovado em 1977, de autoria do vereador Guido Cacildo Renz. A feira teve seu funcionamento oficializado em 82, através da organização realizada pelo escritório municipal da IMATER, com apoio da Prefeitura e instituições parceiras. Patata doce. Sim, mandioca e essas coisas da horta. Tá. Repolha, peteraba, não sei se naquele tempo já tinha peteraba, e melado e xmia, acho que nós eram os primeiros para fazer, para vender. Sim. Porque melado todo mundo sabia, conhecia. Sim. Agora xmia com batata doce e essas coisas, abóbora, o sogro e a vovó, eles moravam no outro lado, lá embaixo, só atravessar a lua assim. Aham. Nós aprendemos deles. Então ela veio aqui mostrar para a Lúcia como é que se fazia, porque tinha que cozinhar, depois moir e não sabe como é que funciona, se esperava para esfriar, aí moía e ficava de volta. Essas partes me lembram ainda. O dia de feira, vocês carregaram a combina abóbora, isso? Abrei manjoca com casca, vendia bastante, tudo vendia. Vocês participaram da feira desde o primeiro dia que começou. Foi já no primeiro dia vocês já foram lá. Eu me lembro porque eu tinha sete para oito anos, né? Eu nunca me esqueço da imagem. Quando a minha irmã voltou em casa, ela disse assim, que é a mais velha, ela disse assim, pai, mãe, a próxima vez vamos fazer mais cuca. No primeiro dia não voltaram sem nada, né? Porque era muito pouca coisa. Nessa caminhada veio à tona uma questão da Câmara de Vereadores de 1977. Naquela época os vereadores tiveram uma iniciativa, porém ficou só no escrito. Porque naquela época, em 1982, o governo do estado, através da IMATER, colocaram no plano estratégico da empresa, da instituição, né? A divulgação e o aumento das feiras de produtores em municípios de pequeno porte que não existia até então. A feira só existia em grandes municípios. Nós fomos desafiados para isso, o nosso regional deu muito apoio e enxergaram em nós um potencial bom. A assistência técnica, no que diz respeito aos hortaristas e frutíferas, ficou a cargo do engenheiro agrônomo José Silvio Gatiboni, assessorado pelo técnico agrícola Breno Ele e pela extensionista Gilce Maria Agrando, integrantes da equipe municipal da IMATER à época. O que mais ficaram foi Gatiboni e Breno é Gilce. Eles ficaram mais tempo depois, né? Sim. Quando eles saíram. E fomos viajar nos lugares assim, para olhar as coisas, né? As verduras, as hortas dos outros, né? O que eles faziam. Chegaram a fazer umas visitas assim. Sim, em Santo Ângelo e lá em cima. Em Santo Ângelo, em Santo Ângelo, elas viram a irrigação. Aí eu também botei a irrigação. Logo naquele dia lá, eu fiz o pedido lá para eles. Então nós começamos daquele jeito. Nós ficamos assim bem entusiasmados com a ideia. Tivemos boa receptividade do agricultor, né? Que eram onze produtores na época. No início, a desconfiança. A resistência diante do novo. Eu acho que o Breno... Ele. Ele sabia que nós estávamos vendendo assim coisinhas para fora, para a cidade. Aí eles ficaram sabendo e ele veio aqui. E nós estamos rizados. Vender essas coisas na feira, nós... Eu e a mulher, a mulher da Felicida. Nunca a nossa tenda ficou... Como é que eu vou dizer? Vazia. Nunca. Nunca. Até hoje, não. Era um mês, acho que depois, né? Começou a feira aqui. É que todo mundo já não tinha horta ainda. Já não tinha horta, né? Foi meio ligeiro assim de ceder. É que a mulher tu temeava tudo no chão. Hoje tu compra a bandeja pronto. Sim. Ou para a mulher. Sim. A história que conta que o pai dizia que ele achava ruim porque ele tinha que ir toda semana na cidade. Porque antes ia uma vez por mês, comprar coisas, né? Ele achava muito ruim isso, de fazer feira. Ah, mas eu tenho que ir toda semana na cidade daí. Eu disse assim, claro, vai vender, vai fazer dinheiro. Meu pai tinha 13 filhos, né? Na época era uma turma grande, né? Tinha desde bebê até pessoas, né? Já querendo casar, né? Só que assim, ó... Com isso conseguiu pagar as contas, né? Com isso conseguiu o pai comprar terra para uns, né? A gente comprou 12, 10 hectares para eles poderem casar. Então a cada dois anos tive um filho quase que ele estava casando na época, né? A gente sabia que era a história que o pai daí conseguia juntar dinheiro, né? Para comprar alguma coisa, né? Depois disso a gente... Eu fiquei mais na parte da horta, para mim, né? Que eu que cuidava plantar, plantar, semear cenoura, semear, replantar repulha, alface, né? Então eu caí um pouco para esse lado, né? Era o meu... E eu precisava disso. E a minha história, assim, de eu como casado, para mim, depois que tinha quatro irmãos mais novos que eu, além de mim, tem quatro irmãos mais novos, né? Então assim é que eu consegui comprar as minhas coisas, o meu carro, fazendo feira, né? Que eu fiz uma feira alternada do pai. O pai fazia em terça, que nós fazíamos juntos, que o dinheiro era para o meu pai. E nós fazíamos em sábado numa vila, assim, nós vendíamos na rua. E daí esse era o meu salário, né? Sim. Nós, assim... Os meus filhos, todos, né? Iam junto na feira, desde pequenininha, né? Eu me lembro, primeiro tempo, quando a gente levava leite e ia... O pessoal veio tudo cedo, bem tudo na hora. A gente não era preparado para isto, né? Nunca vendia as coisas assim. Nunca participamos no mercado assim, essas coisas, né? E daí era muito bom isto para nós. Eu acho muito bonito. Ao longo dos quarenta anos, a feira esteve em três diferentes espaços, até chegar ao pavilhão onde acontece atualmente todas as sextas-feiras. Primeiramente foi atrás do ferrão paroquial, numa marquisa, debaixo de uma marquisa. A feira de terça mudou para lá e a turma de sexta continuou lá embaixo. Depois, quando a prefeitura adquiriu aquele espaço, nós alugamos perto do Banco Brasil daí. Para nós distinguir a feira de terça e de sexta, a de sexta continuou naquele espaço na rua e nós mudamos para uma marquisa. A caminhada fez com que os feirentes se adaptassem a novas demandas com mais tecnologia no manejo e produção de alimentos em agroindústrias. Muitas agroindústrias surgiram e hoje nós temos cinco ou seis agroindústrias no município legalizadas, né? Agroindústrias, sim. Nós temos máquinas. A agência arrumou isso pela máquina para fazer a massa. Nós temos tudo por causa da agência. Ela faz mais que 60 pão e coca. Para uma feira? Para uma feira. E geralmente, agora, não conta. Não conta. Porque a feira é muito boa. São milagros, minha. Tudo limpinho, limpinho. O que permanece desde o início é a contribuição com a segurança e soberania alimentar e, sobretudo, a construção e a preservação da identidade. São produtos de serro largo. São produtos que representam essa terra e essa gente. Muito trabalho e dedicação. Eu falava para o Beto, como presidente, um líder, principalmente, da agricultura familiar. E o que nós vemos? Famílias tradicionais que há 40 anos atrás que começaram, elas continuam através da sua sucessão. E vocês, Beto, vocês, principalmente, que estão aqui, tem a consciência do que estão fazendo, do que estão produzindo e, realmente, nós, como poder público, nós só temos a agradecer esse bonito trabalho. Mas quantas cucas que a senhora trouxe hoje? Eu trouxe 20. 20? Em uma hora foi tudo? Hoje foi tudo. Dona Ivone, o que faz a senhora vir aqui na feira do produtor em Serro Largo? Por ser um produto mais natural, mais da terra nossa, é muito conservante, é um produto mais fresquinho. E as senhoras, o que estão fazendo aqui? Vieram de Porto Alegre para cá? A gente veio visitar a família e sempre, quando dá, a gente chega aqui na feira porque os produtos são ótimos. E nós, eu vendo flor, mudinhas, verduras, mais de repouso, mais de flor, mudas de horta, faço almoço, relaxo, pão de milho. Isso tudo é, a família se envolve com isso? A gente já se prepara, né? A gente já está no ritmo disso, né? Sim. A gente fica feliz quando a gente pode fazer essas coisas, encontrar as pessoas e ter os produtos certos para as pessoas que eles gostam, né? É isso, a gente fica feliz que está certo as coisas, né? Comecei a me plantar quando eu não abri. Eu comprava leite, mandioca, tudo que tinha, porque naquela época o mercado não oferecia esses produtos. Então eu comprava leite. E a gente pede para que as pessoas aqui do município celular prestigiem essa feira aqui do produtor de celular, porque é de extrema importância e alimentos saudáveis e que fazem parte da nossa alimentação. São famílias tradicionais que há vários anos vêm produzindo, já estão comercializando há 40 anos, né? Também muito feliz em poder fazer parte dessa história enquanto instituição, né? A matéria, ela sempre preserva e compartilha muito a importância de ter jovens, né? De ter essa sucessão dessas famílias, de dar continuidade. São 40 anos de história, 4 décadas de sementes sendo lançadas. Os frutos contemplam vínculos de confiança e de reciprocidade. Os frutos transpassam gerações. Quem permanece são os filhos, os familiares dos pioneiros. Hoje quem faz os embutidos, o salame e tempera sou eu e minha filha, né? Minha filha sabe hoje fazer. Tipo assim, ela pegou desde pequenininha, ela tem 16 anos, mas quem tempera hoje é ela, né? E era meu pai que fazia na época, né? Então assim, eu peguei o gosto e o jeito de fazer as coisas. E hoje quem tá pegando a minha filha, quem precisa fazer, se eu não tô, é a minha filha que faz, né? O senhor comentou que desde o início o senhor tá na fera? Desde o começo. Desde o começo. E nesse período então só faltou uma vez? Uma vez. Tá certo? E o que que tem motivo a vir na fera? Olha, vontade de trabalhar, né? Quem gostar de fazer é que a gente não pegasse fazer, né? A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 72,96, com aumento de 0,84%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 229,08, com aumento de 0,92%. Já o milho, saca de 60 quilos a R$ 81,99, com redução de 1,31%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 178,54, com queda de 0,49%. O sorgo saca de 60 quilos foi comercializado a R$ 65,00, sem variação esta semana. O trigo saca de 60 quilos a R$ 115,16, com aumento de 0,77%. Veja no próximo bloco, depois de um verão de muita estiagem, vamos ver como a chuva está afetando a agricultura e a pecuária na região sul do estado. Estamos na metade do inverno. Olá pessoal, aqui vai mais uma dica técnica da Emater. Nós vamos falar sobre como está a situação climática na região e como ela está afetando principalmente o nosso meio rural. Nós viemos de um verão relativamente seco, com precipitações no geral abaixo da média. Nós tivemos episódios de estiagem na região. O outono não foi muito diferente. O que aconteceu pessoal? Nós tivemos um mês de junho com um número bem significativo de horas de frio. Ou seja, nós tivemos vários episódios de geadas na região. Nós tivemos temperaturas no geral um pouco abaixo da média. E as precipitações um pouco recuperando, mas ainda abaixo da média. Se a gente vai computar de janeiro até junho, estamos com volumes abaixo da média histórica nos municípios. O que tem acontecido nas últimas semanas, agora no mês de maio para fim de junho e as primeiras duas semanas de julho? Estão havendo episódios de precipitação de maior volume na nossa região. A gente pega até a região da fronteira, a região das bacias hidrográficas. O que acontece? A gente tem a bacia da Lagoa Milim que estava muito abaixo do normal para a época do ano e deverá se recuperar nas próximas semanas. Nós estamos tendo precipitações semanais em alguns municípios acima de 100 milímetros. Já é bastante importante para essa recuperação. Então, o que é que está acontecendo, pessoal? Nós estamos recuperando as aguadas, principalmente as de pequeno porte e as de médio porte, já estão recuperadas na região, que isso é necessário para o nosso potencial hídrico. Essas chuvas têm sido mais úteis, principalmente para isso, porque a umidade no solo, nessa época do ano, não é muito difícil, porque a evaporação é pequena. Os dias são pequenos, nós temos pouca evaporação. Então, o que está acontecendo? Essas precipitações estão repondo esse déficit. O que elas trazem de negativo, por exemplo? Elas trazem de negativo algum plantio, elas podem estar atrasando algum plantio de trigo em algum município, por exemplo, que é uma cultura da época agora, do inverno. Elas estão prejudicando os animais, o manejo, principalmente os bovinos leiteiros no entorno das instalações, muito barro, tudo isso aí prejudica e também o bem-estar dos animais. Porque o que acontece, pessoal? Se eu tenho um ambiente úmido, não só de pasto e onde os animais estão, os animais ficam sem cama. Se eles estão a campo, eles ficam sem cama para se deitar. Eles vão ter que se deitar no úmido. Isso aí aumenta a perda de calor e não é bom para o conforto térmico dos animais. Eles gastam mais energia, precisam de mais energia, mais alimentação. E nós vamos falar de uma vaca que está produzindo leite, ela vai ter maior gasto energético também. Porque o animal precisa do gasto energético para manter a temperatura corporal. Então essas chuvas, principalmente as chuvas frias, não estão sendo, estamos tendo algumas horas de desconforto térmico para os animais. Principalmente aqueles que estão a campo. Bovinos de leite, bovinos de corte e no rebanho ovino em especial, nós estamos na época do nascimento, já em algumas propriedades, nascimento de cordeiros. Essas chuvas frias podem ser muito prejudiciais. Poderíamos ter até mortes por pneumonia, que são as chamadas mortes perinatais. Então o que é isso? O que a gente está recomendando aos produtores? Se organizarem para ter o abrigo, aquele necessário para recolher as matrizes, em caso de chuvas frias ou outros episódios de frio com umidade. Então a situação climática na região, no momento, é essa. A atividade da viticultura foi foco de um dia de campo realizado no município de Iraí, na última quarta-feira. A propriedade da família Marafon, no interior do município, sediou a atividade promovida pela EMATER e que reuniu produtores, técnicos e lideranças do município. Dois importantes temas foram destaque durante o dia de campo, abordados pelos extensionistas rurais da EMATER, como a conservação do solo, ressaltando a importância da análise de solo e análise foliar para o manejo e desenvolvimento da cultura e também os tratamentos de inverno e podas adequadas para a videira nesse período. Nutrição de bovinos de leite foi o tema central da reunião técnica realizada em Frederico Westphalen nessa semana. A atividade, promovida pela EMATER, em parceria com a Cressol, foi realizada na propriedade da família Piaia Benate, na linha Ponte do Pardo. A EMATER falou sobre o manejo nutricional das vacas durante o período de transição, pré e pós-parto, com foco nas práticas que o produtor rural deve realizar, considerando a dieta, suplementação e ambiente. Na oportunidade, também foram apresentados os novos equipamentos doados pela Cressol, que auxiliarão na formulação de dieta das vacas leiteiras. O quilo vivo do boi foi comercializado a R$ 10,91, com redução de 0,46% esta semana. Já a vaca, quilo vivo, foi vendido a R$ 9,92, com uma redução de 0,80%. O cordeiro quilo vivo foi vendido a R$ 9,48, com redução de 2,87%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,49, com variação para mais de 2,62%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado a R$ 9,75, com redução de 1,12%. Depois do intervalo, extensionistas participam de capacitação sobre as culturas de inverno na região de Passo Fundo. Seminário de adubação e calagem para culturas anuais é realizado em Muli Terno. A gente já volta! Décimo concurso da Mostra do Vinho Artesanal de Chiapeta, dia 30 de julho, às 19h, na linha São José, em Chiapeta. Sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia, dias 24 e 25 de agosto, em Passo Fundo. E foi prorrogado o prazo para inscrições de trabalhos até o dia 1º de agosto. 56º Congresso Brasileiro de Oliricultura, de 1º a 5 de agosto, em Bento Gonçalves. Mais informações através do site www.56cbo.com.br E aí 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 Amém. 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 de verão, podem então ser compensados a fim de que a lavoura de trigo se torne uma lavoura econômica com bons retornos econômicos se for aportado principalmente o nitrogênio, que é o nutriente que geralmente está deficitário no sol. O engenheiro agrônomo da Emateras Car, Rafael Goulart Machado, também palestrou sobre a fertilidade do solo, com ênfase no calcário. Estamos aqui para comentar sobre a escolha do calcário e as estratégias que os colegas precisam adotar no momento dessa escolha, olhando para alguns atributos do solo que são expressos através do laudo de análise. Na tomada de decisão é importante que se tome cuidado com o pH de referência das culturas e o pH em água que é expressa através do laudo. Nesse sentido, os colegas conseguem ter uma ideia da necessidade ou não do calcário, do potencial que essa aplicação teria de gerar respostas econômicas para os produtores. No mesmo momento, iremos comentar não só da tomada de decisão em aplicar ou não o calcário, mas também da quantidade de calcário a se aplicar. Nesse sentido, vamos comentar sobre parâmetros como o pH e CMP e a saturação de bases, que são os dois parâmetros oficiais reconhecidos pela Sociedade Sul-Brasileira de Ciência de Solo, expressa através do Manual de Edubação. E esses parâmetros, então, servirão para os colegas na definição da quantidade do calcário e alguns outros indicadores, como a saturação de cálcio e magnésio, que auxiliarão os colegas na tomada de decisão de recomendar o calcário mais adequado para o produtor. Se é o calcário dolomítico, com maiores teorias de magnésio, ou então o calcário calcítico, com maiores teorias de cálcio, porque na oportunidade da aplicação do calcário, o produtor também pode fazer a correção ou a melhoria dessas saturações dos elementos cálcio e magnésio. O manejo e a conservação dos solos foi o tema dos pesquisadores André Amaral e José Eloir Denardim. Na parte da tarde, a pesquisadora Leila Costa Milã e a analista Sheila Esbalquiero palestraram sobre o manejo fitossanitário para as principais doenças em cereais de inverno. Já o pesquisador Douglas Lau foi o facilitador de uma visita técnica à sede da Embrapa Trigo e oportunizou os extensionistas conhecerem as principais espécies de pulgões que transmitem vírus ao trigo. Um dos aspectos principais foi a questão de um vírus que é transmitido por pulgões. Então foi apresentado as principais espécies de pulgões, como é que ocorre a dinâmica dessas espécies ao longo do ano, a importância de se fazer o monitoramento e, baseado no monitoramento, se fazer o manejo. Outra característica importante também é conhecer a reação dos materiais que estão disponíveis no mercado. Nós temos materiais que são intolerantes ao vírus e materiais que toleram mais o vírus. Então, do ponto de vista de estratégia de manejo, é fundamental também o conhecimento da reação desses materiais a esses vírus. Falamos um pouquinho também sobre a parte do controle biológico. Então, os extensionistas tiveram a oportunidade de visitar o incetário, onde iniciou o programa do controle biológico dos pulgões do trigo em 1978, que foi um programa extremamente eficaz, que reduziu essas populações de afídeo, que eram altamente elevadas nos anos 70 e hoje elas são mais reduzidas. Então, a importância também do controle biológico atuando no manejo das pragas do trigo. A capacitação contou com a presença dos extensionistas dos 42 municípios de abrangência do Regional Passo Fundo. Então, hoje nós estamos realizando esse evento aqui para toda a região, todos os colegas da área técnica, em função até da importância que o trigo, a aveia e outras culturas de inverno têm na nossa região, inclusive com um grande acréscimo de área nesse ano aqui na região. Então, nós temos os melhores palestrantes hoje tratando de vários temas aqui, sobre os portfólios, a questão de doenças, a questão de solos, de fertilidade. Então, a qualificação é fundamental, a atualização técnica dos colegas é fundamental. Então, tradicionalmente, nós temos feito esse trabalho junto às parcerias e agora está previsto para agosto, 16 de agosto, uma qualificação nas culturas de verão, que são as principais, a soja e o milho. Estar sempre atualizados, para nós levarmos a informação da pesquisa, a difusão aos nossos assistidos, às famílias que se envolvem nessas atividades. No próximo bloco, na Receita da Semana, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado, não perca! Em Parobé, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. E hoje nós estamos na agroindústria Fernandes Produtos Coloniais, com o casal Rosemary e Elano, que vão apresentar para a gente o biscoito de melado. Mas primeiro a gente vai conversar um pouquinho com o Elano. Elano, como é que começou a agroindústria? Me conta um pouquinho da tua história. A história começou, a gente sempre trabalhou na agricultura, isso aqui era dos meus avós, ficou para os meus pais. Como a Rosemary sempre fazia algumas cucas para as visitas, para levar no aniversário, para algumas coisas para os amigos, diziam, por que tu não faz para vender? O teu produto é diferente, é muito bom. Daí a gente resolveu fazer uma experiência, através de conversando com o pessoal da Imatera, a Veridiana, eles me incentivaram, por que tu não legaliza? Daí a gente fez um estudo ali, uma pesquisa de mercado, e a gente resolveu de criar agroindústria, e hoje a gente está produzindo, além da cuca, pães, roscas, bolos. Mas, Elano, tu continua com alguma coisa de produção? Como é que está esse teu trabalho com a agricultura? A gente sempre continua produzindo, por uma questão de agroindústria, o produto tem que vir da agricultura, como a gente não produz farinha, mas a gente produz mandioca, produz uma quantidade entre 2, 3 hectares sempre de mandioca e pin, às vezes a gente concilia com melancia junto, e outros produtos, tipo pipino, hortaliças, depende da época, a gente concilia tudo junto. Então a agroindústria é para diversificar a produção da família? E ter uma renda, tipo, o ano inteiro, né? Que a agricultura é por épocas, né? Daí a gente consegue trabalhar toda semana, através de feiras. E estão satisfeitos com esse trabalho? A gente está satisfeito, o trabalho está crescendo, está melhorando, né? A cada dia a gente consegue conquistar novos clientes, né? Com essa bolacha que a gente está apresentando, a gente já está fazendo um teste de aceitação, está sendo bem aceita, né? Por isso que a gente vai passar a receita e vai colocá-la à venda nas próximas feiras que a gente fizer. E para preparar os biscoitos de melado, são necessários os seguintes ingredientes. 450 gramas de melado, 250 gramas de banha, uma colher rasa de sopa de cravo em pó, uma colher rasa de sopa de canela em pó, uma colher rasa de sopa de noz moscada em pó, seis ovos, 500 gramas de açúcar, 250 gramas de amido de milho, uma colher de sopa de fermento químico e um quilo de farinha de trigo, ou até dar o ponto. Então agora nós vamos começar a fazer a receita de biscoito de melado com a Rosemary. O que nós precisamos, Rosemary, para começar essa receita? Precisamos de seis ovos e 500 gramas de açúcar. Batidos, né? É, batidos na batedeira. Depois que nós quebremos os ovos, a gente leva para a batedeira. Agora a gente vai bater por cinco minutos. Agora eu vou botar em uma bacia para continuar a receita. Agora nós já batemos seis ovos inteiros com meio quilo de açúcar cristal, não é, Rosemary? Sim. Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai colocar metade da farinha de trigo. Agora a gente vai mexer. E agora eu vou colocar o cravo e a canela que foram moídos juntos. Agora nós vamos colocar o melado que tu já aqueceu ali no fogão, né, Rosemary? Vai colocar ele aos pouquinhos, mas é melado com banha. Quanto de melado para quanto de melado? É, 450 gramas de melado e 250 gramas de banha. E está morno, né? Sim, é ponto de fervura daí, né? Ponto de fervura. Sim, daí eu vou colocando aos poucos. Então, depois de tudo bem misturado, qual é o próximo passo, Rosemary? Agora a gente vai colocar o amido de milho. A gente mexe bem. Agora pode colocar o fermento também, uma colher de sopa. Misturar junto. Depois de mexendo, a gente coloca o restante da farinha. Até dar o ponto. A massa está bem líquida ainda, né, Rosemary? Ela vai precisar de mais um pouquinho de farinha, que é para dar o ponto e para sovar na mão. É, para sovar na mão, para fazer com o bolo, né, para abrir depois os biscoitos aí na mesa. Agora estamos sovando com a mão, vamos ver como é que fica, depois vamos colocando aos poucos, até dar o ponto. O ponto é quando a gente sobrou da mão, né? É, mas é isso, para sovar na mesa. Agora a nossa massa já está pronta, né? A Rosemary já saiu da bacia, nós tiramos uma parte só da massa. Ela não precisa descansar, né? E agora nós vamos, aqui na mesa, abrir ela, sovar mais um pouquinho, abrir para colocar na forma untada com banho. A gente polvilha a farinha para não grudar. A espessura é essa, para ele ficar mais fofinho, mais maciozinho. Aqui eu vou cortar os quadradinhos, mas é opcional, pode cortar em forminhas. Agora a gente vai colocar na forma untada. Então já estão na forma os biscoitos de melado, né, Rosemary? Nós vamos levar ao forno. A quantos graus tem que assar? 180 graus, no caso o meu forno é industrial. Mas no forno de casa pode ser feito também? Sim, mas aí vai variar a temperatura. 180 graus é a média, né? Por 15 minutos no teu forno industrial. Mas no forno de casa, cada dono de casa conhece o seu forno, né? Sim. Bom, os biscoitos de melado feitos pela Rosemary já ficaram prontos. Está toda a família Fernandes aqui para conversar um pouquinho com a gente, junto com a nossa colega aqui da Imater, de Parobé, Veridiane, né, que vai falar um pouquinho como é que está o trabalho da extensão rural, Veridiane, aqui no município. Aqui no município, Raquel, a agricultura é bem diversificada. O escritório de Imater trabalha com várias culturas. A gente tem pessoal que trabalha com hortaliças, com melancia, que é uma das principais culturas. O aipim também, o aipim é uma indioca, né, uma cultura bem tradicional do município de Parobé. O pessoal continua plantando bastante, a gente tem uma área bem significativa. O nosso produtor, por ser uma cidade que o interior é muito próximo à cidade, o nosso produtor comercializa seus produtos normalmente direto ao consumidor e na cidade mesmo. Veridiane, e a questão das agroindústrias familiares, está crescendo aqui no município? Sim, Raquel, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há cinco anos, agroindústria familiar, e é um trabalho que vem tendo um grande destaque no município. Hoje nós contamos com quatro famílias, quatro agroindústrias familiares, uma voltada para a piscicultura, uma de leite, uma de derivados de cana-de-açúcar e a agroindústria Fernandes. A agroindústria Fernandes, ela é relativamente nova, tem um ano, um ano e pouco. Como é que foi o processo de construção dessa agroindústria? A gente iniciou o processo de construção deles há uns dois anos, comercializavam na feira do produtor, e aí a gente trouxe a ideia de uma regularização, de uma adesão ao programa de agroindústria familiar, e aí se iniciou todo aquele processo burocrático que a gente conhece, a questão de documentação, cadastro do programa, adequação do prédio. A planta foi realizada pela Ematera, a gente conseguiu com baixo custo adequar um prédio que já existia na verdade, um prédio que eles já tinham. Depois a gente fez a questão da licença ambiental pela Secretaria de Agricultura do Estado, pelo programa de agroindústria familiar. Então todo o processo a gente teve presente, a gente teve um acompanhamento. A agroindústria Fernandes também comercializa para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do município, e também para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente conseguiu melhorar a qualidade da alimentação escolar do município, a gente vem incrementando, pensando em produtos novos, e incentivando eles também. Então é abrindo mercados, né? Vamos degustar então? Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. E se você acessar, vai ver que o nosso canal do YouTube está um pouquinho diferente. É que as redes sociais da Emater foram temporariamente desativadas, atendendo a legislação eleitoral. Após o fim das eleições, as publicações estarão de volta normalmente. Por isso, os vídeos antigos do Rio Grande Rural não estão disponíveis no momento. Mas enquanto isso, você pode assistir o programa semanal normalmente. E vamos então às mensagens dos telespectadores. Edson Luiz Ribeiro Messa, bom dia, parabéns pelo programa, muito bom. Obrigada Edson, um abraço para você. Joselito Elias, bom dia de Pernambuco, gosto muito do Rio Grande Rural. Muito obrigada Joselito pela mensagem e por nos acompanhar aí de Pernambuco. Um abraço para você, André da Silva Ayala, que nos assiste de Guaíba. Um abraço André. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto